Fala corretor de imóveis, Franklin Deluso gravando mais um vídeo pra você. Se você não participa ainda da minha lista VIP, manda um oi pra mim, fala de onde você é que eu vou te adicionar, vou te entregar um super bônus, tá? Então vamos lá, hoje a gente vai falar um pouquinho de duas estratégias simples, mas extremamente eficaz que vai te ajudar a melhorar seus resultados no YouTube, tá? São duas coisas distintas, porém vai te acrescentar muito, me ajudou muito no meu processo aí de inscritos e de produtividade. Sim, Franklin, inscritos, produtividade não tem nada muito a ver, mas enfim, vamos lá. Primeira coisa que eu vou falar, existe uma função que a gente utiliza aqui no YouTube que você consegue capturar mais inscritos para o seu canal. E é uma coisa muito simples de se fazer, tá? Que vai fazer uma diferença imensa na captura de inscritos. Você vai chegar no YouTube, vai entrar no seu canal, observa aqui o meu canal, YouTube barra Franklin Delusio. Observa que no final tem algo diferente aqui, ó. Tá vendo esse nomezinho aqui? Interrogação sob underline confirmation, eu não sei falar muito inglês, mas vamos lá, igual a 1. O que que isso faz quando você coloca essa funçãozinha aqui? Quando a pessoa clica nesse link com essa função, você pode copiar aqui, entrar no seu Facebook. Vou até exemplificar aqui para ficar bem claro. E vou publicar aqui, ó. Vou clicar. Ele vai carregar aí. E aí, quando eu publicar isso aqui, eu posso também clicar aqui, ó, apagar. Ele já copiou o link aí. Mesmo que eu exclua esse link, ele já tá habilitado. E quando eu posto, que a pessoa clica, automaticamente quando ela clicar, antes de abrir o canal, vai aparecer um botão, um pop-up no meio, dizendo, inscreva-se no canal. Eu vou exemplificar aqui como isso acontece, só para que você entenda o que eu tô falando. Olha. Olha o que acontece, hein? Confirme a assinatura do canal. Furem atender os seus inscritos. Ela pode fechar, porém a probabilidade de que ela se inscreva é muito grande do que quando você simplesmente manda ela para essa página. O poder do relacionamento no mercado. Então isso aqui faz uma grande diferença. É possível vender mais imóveis? Outra questão de extrema importância. A segunda dica é o seguinte, como é possível aumentar a sua produtividade em 50% quando se fala de assistir vídeos no YouTube ou em qualquer outro canal. A gente vai falar em específico do YouTube, mas a gente também tem essa ferramenta em outros canais. Existe uma opção aqui em configurações no YouTube, não sei se você conhece, mas existe uma opção aqui que é chamada velocidade. Se você observar aqui tá em normal e quando eu clico aqui ele me aparece algumas opções onde eu posso diminuir a velocidade ou aumentar. E é possível que eu, às vezes, a depender da pessoa, a pessoa pode achar que eu falo muito rápido ou que eu falo muito devagar. E se você achar que eu falo muito rápido, você pode diminuir. Mas para que você aumente a tua produtividade e consiga, por exemplo, um vídeo de 2 minutos e você consiga assistir em metade do tempo, você coloca em 2. E quando você coloca em 2, que você reproduz isso... E logo de início, realmente, você vai achar estranho assistir vídeo assim. Geralmente, é interessante que você comece por aqui. E eu começo essa série de vídeos para que eu consiga me aproximar e me tornar mais próximo. E é exatamente isso que você precisa fazer no teu negócio. Você precisa gerar conteúdo de qualidade e constantemente. São 2 gatilhos mentais que a gente fala relacionamento e constância. Espero que você tenha gostado. Eu te vejo no próximo vídeo. Curte, comenta, compartilha. Um abraço.